Eu apresentei um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Goiânia, vendo as manchetes dos jornais em São Paulo, Belo Horizonte, aonde os planos de saúde estão exigindo em que os maridos e os companheiros assinam o termo de autorização para que as mulheres possam colocar o DIU, o DIU aonde a mulher que escolhe. Aqui em Goiânia, já prevenindo isso, apresentamos esse projeto, aonde não aceitaremos essa exigência do plano de saúde. Toda mulher terá o direito de colocar o DIU conforme a sua vontade e não pela pressão das operadoras do plano de saúde e muito menos a assinatura dos seus maridos e dos seus companheiros. Esse é o direito de todas as mulheres. Para isso, criei uma lei específica dando a liberdade às mulheres aqui na cidade de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia